E aí papita, rapaz, primeira vez lentinha, baixa? Nossa, rapaziada, eu não sei se vocês gostaram ou não, mas eu amei, mano. Pô, Flávio, você tá confortável mais do que tava, mano. Mais do que antes, bem mais, vamos parar aqui, ó. Ela não tá pulando. Ô, Flávio, já enchi seu lavar-ravo de fumaça, hein? Parece uma balada, tá porra, mano? Parecendo uma balada. E aí, rapaziada, fala mesmo, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Galera, mano, eu tô muito animado porque eu já falei pra vocês, eu realizei um sonho, velho. Eu gosto, eu sempre tive o sonho de ter uma Silverado, sabia? Silverado e eu sempre quis ter baixa, mano, porque, sei lá, mano, eu acho que o bagulho parece um escapão, assim, barulhento. Parece um Fórmula Truck, não parece? É, parece. O negócio vem e vir. Ah, você lembra quando você vem? Andar, correr, não corre, mas faz um barulho. Quando você vem a primeira vez aqui, falta o quê? Um tombinho, né, mano? E eu acho que ficou ideal, velho. Daria pra baixar um pouquinho mais? Daria, mas eu acho que aí já... Pro nosso dia-a-dia, eu acho que se a gente andasse com elas, acho que só a final de semana, a gente podia dar uma baixadinha. Fica vendo aí, rapaziada. Chega aí, chega aí, Renan. Sobe aqui nós três. Vê se dá uma baixada. Ali, você fala? É, vai. Ah, o troço vai baixar bastante. Viu? Sobe aí. Vem aqui, ó. Você tá comendo, pô? É, vamos. Pode lá, cara. A gente filmou de novo. Não pode mudar nada. Baixou, não? Baixou. É, se fosse andar só final de semana, assim, mas como nem faz o escorre? A gente vai fazer o primeiro rolê da nossa caminhonete, da nossa Silverado, rebaixada, pra falar pra vocês como que ficou o conforto e tudo mais. E também fazer um clipezinho da hora, né, mano? Que a gente só filmou ela lá, tipo lá na frente do posto de mola, lugar sujo. Então a gente trouxe aqui no Costa, lava rápida aqui, que todos os youtubers trazem os carros aqui. Pra gente poder dar um talento, Costa vai deixar ela brilhando. É, aqui se não é entregado, não adianta muito que, mano, vai dar cinco minutos de rolê, vai sujar essa rola traseira, né? Chegou no bagno, tá assim, né? Mas vai deixar ela, mano, brilhando pra gente poder sair, fazer o primeiro rolê dela e fazer um clipezão dela, tipo, sei lá, em alguma rua legal e fazer um clipezão pra vocês verem. Ó, olha a altura que ficou o escape do chão, rapaziada. Baixa, né, mano? Mano, ficou muito fera, velho. E é isso aí, tio. Vamos lavar a bichona aí, deixar ela nos trinques pra gente poder dar um rolê. Por favor, direita. Ainda mais já dá uma branqueada na caminhonete, hein? Olha que linda que tá ficando, galera. Meu Deus do céu, irmão. Que coisa linda, velho. Nossa, e a gente tem tanta coisa pra fazer nela ainda, mano. Ó, já vou falar pra vocês, mano. É tampa traseira, é lanterna, é vidro traseiro. Tem muita coisa que eu quero fazer nela ainda, velho. E vocês podem ficar tranquilos que vocês vão gostar, rapaziada. Ó, parece que lavam com o Vanish, mano. Nossa, que coisa linda, mano. Se essa frente estiver bem novinha mesmo, galera. A bicha vai ficar muito linda, mano. Nossa, Carlito do céu, mano. Maravilhosa, velho. Vou falar pra você, quem tinha falado aqui no... Ó, se você em algum momento votou que queria ela, que não rebaixasse, volta agora aí e fala, mano, mudei de ideia ou não mudei de ideia, preferiria ir alta, mano. Comenta aí, porque olha. Nossa, Deus do livre, hein, mano. Costa, obrigado, irmão. Deixa eu sair fora, rapaziada. Não consegue terminar de gravar. É, tá acabando o dia. Fala, meu irmão. Fala, meu nego. Tamo junto, hein? E agora, partiu o primeiro rolê com a trolhosa, mano. Vamos lá. Tá com o cintinho vermelho, né, pai? Tá querendo forma, né? Tipo, a garzinha. A interna a gente já deu uma melhorada, né? Mas precisa melhorar um pouquinho mais, né, mano? Os cavamentinhos que tá faltando, as coisinhas, mas... Detalhezinha, olha. Detalhezinha, é. A ré aqui também, às vezes, dá uma ramelada. A ramelada de vez em quando, essa rézinha. Esse modelo não é normal desse modelo, galera. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. A bicha tá melhor do que antes pra dirigir. É tipo, mais macia, mano. De ideia mesmo, antes ela era mais dura. E ela pulava mais. É que a caçamba é leve, com o molejo, ela pulava muito a traseira, né? É, e tal, mano. Agora tá bem melhor, mano. É que aqui também não tem muita ondulação, mas quando a gente pegou ela, galera, tava cheio de ondulação, mano. E mesmo assim, suave, 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 velho. De boa. De boa. E agora a gente vai lá num lugar pra fazer umas fotos pro Instagram, rapaziada. E aí eu vou filmar de fora pra vocês verem, tipo, ela... Filma ela andando de fora, tá ligado? Pra vocês verem. Porque a gente só filmou ela baixa, mas tipo, parada e tal, tá ligado? A gente não filmou ela andando. E andando que é o chique do bagulho, mano. O chique do bagulho tá animado, cestou, hein? Cestou, tá animado. Isso que ronco, mano. Vocês imaginam, galera, quando a gente colocar o... O... Fugiu, né? O coletor. O coletor mexer na turbina, mano. Essa caminete vai ficar muito show, velho. Já comprei outro manômetrozinho pra colocar também, que isso aqui tá... Tá com mal de parkinson. Aquela reduzidinha. Ó, vocês podem ver, mano, não pula nada. Tipo, tudo bem que a rua aqui é lisa, né? Mas não pula nada, mano. Nada, nada, nada. A caminete, cê é louco. Se eu soubesse ficar tão gostosa assim, tinha rebaixado faz tempo. Bem antes. Nessa altura, tio. Ficou ideal pra não fazer o coletor. Ideal, mano. Não ficou socado pra fazer o coletor, tá ligado? Ficou mais confortável que tava antes. Tipo, mano. Eu só queria, mano, eu só queria que ela... Tipo assim, ela parece bem um caminhãozão, minha mãe. Eu queria que ela ficasse igual a do Juninho. Ficasse dando aquela suviadinha. Aquela suviadinha. Aquela suviadinha nervosa demais, mano. Sabe? Tá meio baixinha também, cê tá não? Tá um pouquinho, tá? Um golinho, tá? Um golinho, tá? É porque fica mais confortável. Ah, ficou pesado demais, rapazão. Os caras baixos, tá ligado? Ó, mano, cês podem ver que no vídeo não pula nada, véi. Tipo assim... Original pulava mais. Pulava mais, mano. No original era bem pior, mano. Fó delícia, mano. Fó delícia, gente. Ideia mesmo, eu recomendo muito. Se quiser baixar, fala... Ah, mas a caminhete vai ficar ruim. Mano, fala aí, Carlinhos. É, quem não carrega peso e não usa pra trabalho no meio de um marro, numa terra, eu acho que se o cara anda mais na cidade e não carrega muito peso, pode rebaixar que vai ficar bem mais confortável. Vai ficar bem mais confortável, mano. Tá muito gostoso, ó. E buraqueiro, ó, tão passando. Suave, véi. Ah, ah. Agora o barulho de caminhão não tá igual, mano. O barulhão do caminhão... É que eu gosto. Vamos fazer igual o Bruno, vamos cruzar marcha. Segura aí, Carlinhos. Vamos cruzar marcha aqui agora. Cruzar marcha na embalagem? É, pro patrão. Só as caminhaneiras raízes, tio. Põe a mãozinha pra você, a mãozinha do dinossauro. Aí, Bruno, isso aqui é pra você. Rapaziada, meu sonho tá acontecendo, mano. É mesmo, eu sempre, sempre quis. É uma caminhonete dessa, mano. Sempre quis. Só faço ser lá atrás. Sempre quis, mano. Sempre quis. Tô louco pra chegar ali na ruazinha e filmar de fora pra vocês verem, mano. Fazer uns takezinhos da hora. E fazer umas fotos também, mano, que eu tô com o Instagram novo. Me sigam lá no Instagram. Diego. Faustino68, que é meu novo Instagram, rapaziada. Que aquele outro vídeo tá bugadaço. Tô desistindo de um canal de um milhão de inscritos no Instagram com 500 mil. Tô começando o Instagram novo e tamo postando mais vídeos no Família 68. Não sei se esse vídeo tá saindo aqui no Família 68 ou no meu canal normal. Mas se tiver saindo no canal normal, rapaziada, se inscreva no Família 68. Porque o canal principal, ele pode ser que ele cabe um dia, mano. A não ser que dê uma reviravolta muito grande aí. Não é isso aí, né, mano? Pode desistir, rapaziada. Vamos recomeçar de novo, filho. O importante é ter saúde e o resto vai correr atrás, mano. Salve, moleque. Ah não, tio. Espera nós aí. Ó, vocês podem perceber, rapaz, ela tem um barulho até abrir a turbina. Depois que abrir a turbina, ó, vocês vão ver, ó, com a terceira e se liga, ó. Abriu. Olha que abre, mano. Que ideia mesmo, parece um caminhãozão, mano. Um escaneazão, tá ligado? Mano do céu, que foto nervosa aqui no... Rapaziada, a gente chegou aqui no lugar que a gente foi tirar foto, mano. Bem no momento que, tipo, tava se pondo o sol, tá ligado? Então eu postei lá no meu Instagram umas fotos cabulosas. Imagina as imagens que não saiu daqui agora. Olha isso. Tá muito linda, né, mano? Não, tem que dar o talentinho, tem que dar o talentinho igual nos para-choques, nas coisas. Não, tudo, tudo, rapaz. Tá bizarramente bonito. Ô, Carleto, faz o seguinte, ó. Agora faz uns takes aqui pra galera, que eu vou subir, vou descer, pra galera ver de fora andando o bagulho, tá? E aí? Vai. Vai. Os caras vão curtindo uma Sunset, que o Diego tá dando fumaça, ó, louco. Ah? Os caras vão curtindo a Sunset de boa, o Diego tá dando fumaça. Sarga de fumaça, olha lá, Renan. Ó, tá muito esquisita, mano. Tá linda, tio. Vai um Sunset de boa, vem de fora, mano. Quero ver de fora os bagulhos. Vai lá você. Vai. Você tá louco, que caminhete lindo do caramba, velho. Ah, ô, Rê. Quem tiver a coragem de falar que o bagulho mais alto é mais bonito, esquece, mano. Essa daí, esse modelo tem que ser baixo. Não, é bonito o alto também, rapazada. Também acho muito bonito o caminhete alto, tá ligado? Mais baixo do jeito que tá, mano. Não tem nem comparação. Tá muito chique. Ó, mano. Só o barulhão só dá pra ouvir, ó. Meu, esse faroljão dela de LED também é massa. Hã? Não, é nervoso, é nervoso, é nervoso. Ó, se liga. Só o rum, galera. Parece uma trance. Igualzinho. Vai largar. Muito louco, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso. Que bagulho chique. Mano, sem palavras, rapaziada. É ideia mesmo. Então, nossa. Eu, quando peguei... Ó, eu vou esperar até o Carito voltar, que eu vou falar essa história. E ele vai contar pra vocês essa história. Nossa. Ó, de fora, não tem o que falar, mano. É maravilhosa, velho. Ficou maravilhosa, mano. Ideia mesmo, rapaziada. Por favor, deixa um comentário aí, só pra eu saber a opinião de vocês, porque a minha... Esquece, fi. Ó, e fala pra você, é que eu não tenho coragem porque tá muito gostosa, mas mais um golinho fica mais bonito ainda. Tá linda, tá linda, tá maravilhosa. A gente pode usar ela pro dia a dia. É. Não, mas o outro lado, olha lá, tá no golinho, mano. Ele falou mesmo, por causa da mola, uma mola é sempre mais alta que a outra. Esse lado tá no golinho, já. Será? Que tá diferente? Tá, mano. Olha ali pra você ver. Não tá, Carlitinho? Ah, eu pra mim, ela tá perfeita. Não, tá igual. Agora é o seguinte, eu falei pro rapaziada que você que vai contar a história. Que história? Quando eu peguei essa caminhonete aqui, como que eu tava? O que que eu falei pra você? Primeiro dia. Ah, você se arrependeu pra caralho. O que que eu falei? Mano, eu odeio essa caminhonete, que raiva. Eu não quero mais, eu quero devolver. Eu não quero mais isso aqui! Ele que tava, 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 ele que tava. Eu não quero mais! Eu não quero... Eu falava assim, calma que ele vai arrumar, tio. Não, não, eu não quero mais. Eu não quero mandar com essa bosta de caminhonete. E batendo tudo, e faltando os forros, e nossa senhora, mano. Ele tava batendo a porta, essa porra não abre, eu quero mais! Eu gostei, eu gostei. E o Carlito, eu te avisei, mano. Foi, Carlito, só onde que essa bosta aqui? Eu falava pra ele, assim, tio, não compro, eu te avisei. É uma caminhonete boa. Não, mas hoje em dia já mudou, mano. Hoje em dia. E eu falava assim, eu sinto vermelho também. Não, deu um chance. Casou, mano. Pra que arrumar os detalhezinhos, cara, pra falar pra você, vai dar dó. Não esquece, mano, a caminhonete... Mano, vai... Nossa, não tá... É mesmo, rapaziada. Mano, não sei nem se eu tô gravando legal pra vocês, se eu não tô gravando. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu tô apaixonado na caminhonete, mano. Agora sim a parte nem na trolhosa, mano. Parece aquela do Brian, mano. Qual? Não, não parece não. Nem sei que caminhonete é do Brian. Rapaziada, então é isso aí, mano. Se vocês curtiram o videozão, vai deixando o like aí, velho. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse projeto. Ó, e eu vou falar pra você, a frente tem que ser preta mesmo, mano. Não vai ser cromada, não. Não, não. Né, rapaziada? Frente preta ou frente cromada? Volta aí, fechou? Tamo junto, até o próximo video. Falou pra vocês. Fui!